Música Vamos lá, melhor torcida do Brasil Terça-feira, Karl Hansen completamente lotado Vamos inflar o time Vamos empurrar, vamos vencer Vamos para a semifinal Tamo junto Juntos podemos Fala torcida de Joinville A gente precisa mais uma vez da força de vocês Lotando os centro-eventos Para dar aquela força para a gente Juntos podemos Música Vem, 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 junto nesse desfile Vem, 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 junto com essa torcida Basquete Joinville, hein Vem, vem, vem